Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevely Anselmo e hoje nós vamos falar sobre energia mecânica, beleza? Pessoal, antes de mais nada, vamos fazer nossos recadinhos primordiais aí, né? Lembre-se de fazer as suas atividades do class, né? São atividades obrigatórias que valem a sua frequência, né? Então fazendo suas atividades, né? Muito importante, o teu professor vai ter, o sistema vai ter certeza que você está fazendo atividade, você vai garantir a sua frequência e com certeza a sua nota esperta também, beleza, meus queridos? Então, vamos lá. Gente, para falar sobre energia mecânica, nós temos que retomar, né? Saber o que é energia mecânica em si e o que nós tínhamos falado já nas aulas anteriores, que nós temos a energia cinética, que é a energia associada à velocidade, que nós temos uma equação para isso, que a energia cinética, EC é igual à massa, vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, ou seja, M vezes V ao quadrado sobre 2. Nós temos aqui também as chamadas energias potenciais, que elas podem ser a energia elástica associada a molas, certo? Em que nós vamos ter que a energia elástica, EL, né? Que eu posso abreviar dessa forma, é igual a K vezes X ao quadrado sobre 2, ou seja, que energia elástica é igual à constante elástica, vezes a deformação da mola, que pode ser tanto uma distensão como uma compressão, sobre 2, e nós vamos ter a energia associada à altura, que é a famosa energia gravitacional, energia potencial gravitacional, que é igual a EPG, né? De energia potencial gravitacional, é igual a MVG vezes H, a gravidade, ou seja, energia potencial gravitacional é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Beleza? Tranquilidade? De boa? Agora, por que que estou falando isso, né? Porque isso aqui, na verdade, são as chamadas energias mecânicas, né? Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos aqui um gif, né? Que mostra um exemplo, né? Uma aplicação da energia mecânica, né? E quase o nosso amiguinho virou energia química aqui para o crocodilo, né? Para o nosso jacaré aqui. Diz o seguinte, a foto mostra uma pessoa praticando bum jump. Nessa situação temos os tipos de energia. Primeiro, energia cinética. A pessoa se movimenta durante a queda, adquire velocidade. Nós temos a energia potencial gravitacional. A altura se modifica em relação ao referencial solo durante o movimento. E também nós temos a energia potencial elástica, que a corda elástica sofre distensão, certo? Então, nesse exemplo aqui, nesse gif animado que vocês estão vendo, nós estamos tendo os três exemplos de energia mecânica atuando, certo? Que é a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia elástica aqui nessa situação, né? E como eu disse, quase virou energia química também com o bichinho ali. Senhores, o que que acontece? A soma dessas energias, dessas três energias, a gente chama de energia mecânica. Ou seja, nós podemos dizer que a energia mecânica é igual à energia cinética mais as energias potenciais, certo? É simplesmente isso. A energia mecânica é a soma da energia cinética mais as energias potenciais. Ou seja, Em é igual a Ec mais Ep. Beleza? É praticamente isso, certo? Lembrando que esse Ep, como eu falei para vocês, representa as duas energias lá, tanto a gravitacional como a elástica. Ok? Gente, para demonstrar isso, eu vou fazer com vocês aqui um exercício, tá? Diz o seguinte para nós. Um atleta tira uma bola de 0,5 kg para cima, com velocidade inicial de 10 m por segundo. Admita que a energia potencial inicial seja nula. Com relação à situação, é correto afirmar que a energia mecânica total da bola durante o lançamento é item A, 50 joule, item B, 5 joule, item C, 25 joule, o item D, nula. Identifique o tipo de energia associada, pegue o seu caderninho, faça o cálculo aí e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. mecânica ligar naquele momento. Lembrando que a energia mecânica eu posso ter uma, a energia cinética e mais a soma das energias potenciais ligadas ali. Beleza? Então nessa situação aqui ele pergunta qual é a energia mecânica total da bola durante o lançamento. Primeira coisa, eu vou perceber aqui, nesse exercício, que a energia mecânica nesse caso ele vai ser a própria energia cinética. Por quê? Porque ele falou pra mim que a energia potencial ela é nula. Certo? Ou seja, esse cara é zero. Então eu posso eliminar essa parte aqui. Ou seja, eu posso dizer que a energia mecânica é igual a energia cinética do movimento. Simplesmente isso. Por quê? Porque eu tenho velocidade, velocidade de lançamento do negócio. Ou seja, eu posso dizer que a energia mecânica nesse caso vai ser igual a massa M vezes a velocidade V ao quadrado tudo isso sobre 2. Ou seja, energia mecânica vai ser igual a massa da bola é 0,5 kg vezes a velocidade que no caso ele forneceu pra mim que é 10. Tá 10 metros por segundo já tá tudo em unidade oficial bonitinha, de boa. Tá pedindo só pra você aplicar tudo isso sobre 2. Ok? E aí você simplesmente vem aqui e resolve. Então o que nós vamos ter? você sempre leva primeiro o que tá aí ao quadrado aqui, né? A potência. Ou seja, 10 ao quadrado é 100. Tudo isso aqui sobre 2. Ok? então sobre 2 aqui. Ou seja, eu posso vir aqui e terminar de resolver da seguinte forma. Eu posso ver aqui que 0,5 vezes 100 é a mesma coisa que 50 sobre 2. Ou seja, a energia mecânica seria igual a 25 joule que é a mesma coisa que 25 joule da energia cinética. Beleza? Tranquilo? Conseguiram resolver o exercício? Espero que sim, gente. Tranquilo? Então assim, o segredo é você identificar o tipo de energia associado. O negócio é esse. Identifique o tipo de energia conforme o movimento. Por isso que aqui em Físio nós temos que analisar. Você tem que interpretar o exercício em questão. Veja que a leitura aqui é extremamente importante. Ok? Beijo, pessoal. Então, alternativa C 25 joules. Agora uma coisa linda que Enem vestibular de modo geral adoram fazer que é isso aqui. Gráfico. A galera às vezes treme de medo de gráfico. Mas gráfico é aquilo que eu sempre falo. É a melhor forma de você condensar a informação. Ou seja, você tem muita informação em pouco espaço. Então, veja aqui. Federal lá do Goiás. Diz o seguinte. A energia potencial de um carro de um carrinho em uma montanha russa varia como mostra a figura a seguir. Sabe-se que em X igual a 2 metros ou seja, o que é X igual a 2 metros? Quer dizer que a posição 2 metros a energia cinética é igual a 2 joules. Ou seja, veja aqui no gráfico que no 2 na posição 2 metros você tem aqui a energia potencial. Veja aqui no gráfico você tem validoso aqui. E não há trito sobre o carrinho entre as posição 0 e 7 metros. Beleza. Feito dessa forma aqui. Ok. Desprezando a resistência do ar determine item A a energia mecânica total do carrinho item B a energia cinética e o potencial do carrinho na posição X igual a 7 metros item C a força de atrito que deve atuar no carrinho a partir da posição X igual a 7 metros para levá-lo em repouso para levá-lo ao repouso em 5 metros. Veja o que que acontece nesse exercício aqui. Veja que nesse gráfico o que a gente tem. Na posição de 0 a 1 o gráfico ele está mostrando energia potencial por posição. Certo? Ou seja, na posição de 0 até a posição 1 certo? Você tem uma energia potencial de 9. Depois da posição 1 até a posição 2 a energia sobe de 9 para 12. depois da posição 2 até a posição 5 a energia potencial gravitacional que eu estou falando aqui ela desce de 12 para 0. Certo? E depois a energia potencial entre a posição 5 e 7 ela sobe de 0 para 6. Certo? Como está mostrando o gráfico aqui. E em seguida essa energia potencial ela mantém constante da posição 7 até a posição 12 valendo 6 de aula. Certo? Então veja que esse gráfico está mostrando a variação da energia potencial em função da energia potencial gravitacional nesse caso em função da posição. Beleza? Com as informações dos gráficos e lembrando que você tem aquela primeira situação do x igual a 2 que a energia cinética é o que forneceu responda as três questões aí e daqui a pouco a gente volta aqui. Tchau. 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 E aí galerinha conseguiram resolver? Cara a questão do exercício aqui é uma análise de gráfico como eu conversei com vocês. É muito importante vocês observarem esse desenho aqui o gráfico em questão identificarem o que ele está dizendo para você. Voltando aqui o que nós estamos tendo? Veja que antes de mais lá nós temos um gráfico energia potencial em função do deslocamento. Isso é importante é uma energia potencial em função do deslocamento aqui. Ok? E aquela informação que eu disse para vocês existe uma variação dessa energia potencial ao longo do trajeto ali. De 0 a 1 estava em 9 constante de posição 1 para 2 passou para de 9 para 12 energia potencial depois essa energia potencial reduziu de 2 para na posição 2 para posição 5 de 12 para 0 certo? Aí depois essa energia potencial ela aumentou da posição 5 para 7 ela aumentou de 0 para 6 e depois ela manteve constante. Quer dizer o que? Que aqui você tem aquela oscilação de altura como toda boa montanha russa a graça dela é você ficar subindo e descendo certo? Esse que é o touch do negócio então você tem aqui essa variação da altura e consequentemente a variação da energia potencial Kakarô. Então vamos lá aqui meus queridos então o que nós temos que lembrar primeiro item A ele pede para nós a energia mecânica total do carrinho certo? Então vejam aqui ele falou para nós que se você for ver na posição 2 metros a energia máxima potencial aqui ela vale 12 certo? ela vale 12 aqui nessa posição e ela disse para nós também aqui nessa situação que nessa mesma posição x igual a 2 a energia cinética do sistema vale 2 joules né? Vamos lembrar lá aqui ó tá no slide anterior sabe-se que a energia x igual a 2 sabe-se que em x igual a 2 a energia cinética vale 2 joules ok? bem vamos lá nós vamos lembrar que isso aqui nós temos essa situação certo? O que que acontece? A energia do sistema né? A gente já falou isso conversamos em momentos anteriores que tem uma propriedade magnífica da energia que a energia ela se conserva né? Nós vamos trabalhar isso de uma maneira melhor mais pra frente né? Mas eu posso dizer que essa energia se conserva ou seja nessa posição aqui eu posso dizer que em x igual a 2 que eu tenho energia cinética e que nessa x igual a 2 e a energia potencial aqui com a energia cinética representa a energia mecânica do sistema certo? Ou seja nessa situação aqui eu posso dizer que a energia mecânica como a gente viu é a soma da energia cinética mais a energia potencial ou seja a energia mecânica ela vai ser 2 mais 12 ou seja isso vai ser igual a 14 joules tá aí ó esse é o item A 14 joules pronto tranquilinho né? bem de boa agora aqui ó ele pergunta pra nós qual a energia cinética e potencial do carrinho na posição x igual a 7 vejam no exercício B na posição x igual a 7 metros o que que a gente tem? a energia potencial eu consigo achar bem facinho né? olha aqui ó x igual a 7 energia potencial 6 então eu já sei energia potencial gravitacional é igual a 6 metros né? e a energia cinética como é que funciona pessoal? se a energia mecânica é 14 certo? que eu já calculei no primeiro item opa aqui é joule né? joule eu posso aplicar a mesma equação que eu fiz antes energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial ou seja 14 vai ser igual energia cinética com mais a energia potencial que é 6 ou seja se eu fizer a pontinha bem simples né? eu vou achar que essa energia será igual a 8 joule tá aí certo? representa a energia do sistema ok? beleza então achamos a energia do sistema aqui e agora né? o item C ele fala o seguinte a força de atrito que deve atuar no carrinho a partir da posição x igual a 7 para que para levá-lo ao repouso em 5 metros eu quero que vocês observem esse resultado aqui certo? esse resultado energia cinética é igual a 8 joules bem veja que interessante nas aulas anteriores né? nós tínhamos falado que trabalho ele representa a conversão de energia certo? representa a conversão de energia está associada a força que provoca deslocamento nesse caso a força que está provocando aqui é a força de atrito que ela está está na verdade retardando né? a velocidade está reduzindo a velocidade é uma força de atrito certo? e ela irá retardar a velocidade em uma distância de 5 metros certo? e que energia que trabalho que é esse né? que energia que ele vai fazer bem se você observar na posição 7 metros o carrinho ele já tem uma energia potencial lembre-se que energia potencial é uma energia armazenada é uma energia dele certo? que está associada à altura quer dizer que o carrinho está a uma certa altura e que o atrito não vai tirar essa energia né? lembre-se que energia potencial são energias associadas a forças conservativas né? e o atrito ele não é uma força conservativa lembre-se disso ok? então o atrito ele só irá dissipar a energia cinética do sistema certo? em forma de trabalho que foi inclusive que a gente conversou né? que o trabalho ele nesse caso ele será ele representa né? ele irá dar energia cinética para o sistema envolvido aqui ou seja eu posso dizer nesse caso que o trabalho ele será igual aquilo que a gente chama de variação de energia cinética ou seja traduzindo em miúdos eu posso dizer que esse cara será igual a isso certo? que seria a energia cinética envolvida ok? mas como eu já tenho a energia cinética de todo o trabalho aqui ó todo esse carinha já é oito eu consigo aplicar facilmente né? lembre-se que trabalho é força vezes distância certo? e é justamente o que ele está pedindo a força de atrito que deve atuar sobre o sistema então aqui fica simples eu tenho a energia associada que é oito que é o que o atrito vai dissipar a força que é o que ele irá utilizar aqui e a distância nesse caso que é cinco metros ou seja se eu fizer uma divisãozinha muito simples né? ou seja oito é igual a força vezes a distância de cinco certo? eu passo cinco dividindo para o outro lado ou seja fica f igual a oito sobre cinco ou seja f é igual a um vírgula seis newtons tá aí essa é a força necessária para você fazer com que o objeto ele adquira o repouso certo? tranquilo? é aquilo que a gente conversou né? a energia cinética nesse caso ela está virando energia de atrito né? uma energia está sendo dissipada pela força de atrito ok? tranquilidade? vamos lá último exercício meus queridos é um exercício agora mais suave um exercício da federal inclusive veja que interessante aqui ó federal com relação aos conceitos relacionados à energia identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas primeira alternativa primeira questão se um automóvel tem a sua velocidade dobrada a sua energia cinética também dobra de valor item B a energia potencial gravitacional de um objeto pode ser positiva negativa ou zero dependendo do nível tomado como referência item C a soma das energias cinéticas e potencial de um sistema mecânico oscilatório é sempre constante item e o terceiro o quarto item diz o seguinte a energia cinética de uma partícula pode ser negativa se a velocidade tiver sinal negativo a sinal alternativa que represente a sequência correta acima item A verdadeira verdadeira falsa verdadeira item B falsa falsa verdadeira falsa item C falsa verdadeira falsa verdadeira item D verdadeira falsa verdadeira verdadeira item E falsa verdadeira falsa falsa vou dar um tempinho para vocês analisem cada questão e daqui a pouco a gente responde Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal? Conseguiram resolver o exercício? Gente, a questão aqui é uma questão teórica, né? A Federal gosta de cobrar esse tipo de exercício algumas vezes aí. Veja essa questão aqui. A primeira alternativa, verdadeira ou falsa? Falsa, né? A gente já conversou sobre isso, né? Lembre-se que a velocidade, quando ela dobra, é elevada à quarta. Por quê? Porque, lembre-se, né? Que a fórmula de energia cinética é esse E igual a M vezes V ao quadrado sobre 2, certo? Ou seja, como a velocidade é elevada ao quadrado, o termo acaba ficando daquele jeitinho ali, né? Elevada ou dobra é 2 ao quadrado, ok? Então, não tem nada a ver. Essa questão aqui sobre energia potencial gravitacional, será que ela pode ser negativa, zero, positivo, conforme o referencial? Questão verdadeira, né? Realmente, né? Isso vai depender realmente do referencial ali, conforme a altura tomada. Agora, essa questão aqui. A soma das energias cinética e potencial no sistema mecânico oscilatório é sempre constante? O cara pergunta assim, o que é um sistema oscilatório, professor? É um pêndulo. Um pêndulo é um bom exemplo de um sistema oscilatório, né? O sistema massa-mola, se você pegar uma molinha com uma massa e puxar, por exemplo, ela vai ficar oscilando, né? Quando você vê, por exemplo, um carro sem amortecedor por aí, que ele fica balançando à toa, né? É um sistema oscilatório, certo? O que acontece aqui? Eu já conversei alguma vez com vocês, que essas palavrinhas sempre aqui, você tem que ficar um pouquinho esperto com elas, né? O que acontece? Um sistema mecânico oscilatório, ele pode ter um sistema amortecido, como é a suspensão de um carro, né? Você tem ali a mola, que fica oscilando, só que tem um amortecedor que pega essa energia potencial elástica da mola e converte ela em energia térmica. Certo? Ou seja, essa questão aqui, ela é falsa também. E aqui nós temos a outra questão, a energia cinética de uma partícula pode ser negativa se a velocidade tiver sinal negativo. Nós já conversamos sobre isso também, né? Já falamos sobre essa questão e essa questão também, ela é falsa. Por quê? Lembre-se da equação, a velocidade é elevada ao quadrado, né? E todo termo elevado ao quadrado sempre é positivo. Ok? Tranquilo? De boa? Então, essa questão aqui, alternativa correta, era a alternativa E de especial da Federal. Beleza, meus queridos? Gente, olha aqui, então, retomando o exercício, nós falamos sobre energia cinética, falamos aqui sobre a sua formulazinha, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Nós falamos sobre as energias potenciais, que seria a energia potencial gravitacional e também nós falamos sobre a energia potencial elástica, certo? Energia potencial gravitacional associada à altura e energia potencial elástica associada a sistemas com molas e elástico. Beleza? Refaço os exercícios, certo? Porque é muito importante. E agora vocês no próximo encontro aí. Até mais, queridos! Tchau, tchau, tchau!